E aí, mano, tá me deixando falar sozinho, ô, cadê o ponto? Cadê o ponto, cadê o ponto do bagulho? A morena tá que tá, a leirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soldar Encostando, encostando, vem Encostando, jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que quando as três de uma vez Vai, 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 vai Entando, vai, 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 thinkando Jogando a bunda pro ar Já te falei que eu não presto o que com nós é sem massage O meu nome, tu conhece o sobrenome, sacanagem Foi, 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 foi É o pique A morena tá que tá, a leirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soldar Encostando, 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 jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, quicando aos três de uma vez Vai quicando, quicando, sentando Jogando a bunda Jogando a bunda Jogando a bunda Jogando a bunda Ah, 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 ah.